Você lembra qual foi a última vez que você honestamente elogiou alguém? Que você parou pra falar como você admira uma pessoa ou o impacto que ela tem em você? Um livro tem uma história bem bacana. Um cara conta que ele ficou muito próximo do pai dele nos últimos meses de vida e por isso ele acabou ouvindo muitas das inseguranças do pai a respeito das pessoas com as quais ele convivia, no trabalho, na família, os amigos e tudo mais. E quando ele veio a falecer no funeral, ele ouviu essas pessoas todas falando sobre o pai dele e ele ficou muito impressionado porque as coisas sobre as quais o pai era mais inseguro foi exatamente o que as pessoas falaram com sentido oposto. Contaram vários casos, mostraram muito abertamente como eles sentiam que essa pessoa era extremamente inteligente, esforçada, como eles admiravam esses traços da característica dele. E ele ficou muito triste por saber que o pai nunca pôde ouvir isso em vida. E isso é um traço muito comum na nossa sociedade, principalmente os homens. A gente é muito fechado, é muito difícil a gente parar pra realmente se abrir e falar dos sentimentos, falar do impacto que as pessoas têm na gente. Então um exercício interessante de fazer, ele pode parecer um pouco sombrio, mas vale a pena. Que você parar e pensar das pessoas mais próximas de você, o que você teria pra falar dessa pessoa se ela viesse a falecer. Que impacto que ela tem em você, que histórias você tem pra contar, o que você percebe dessa pessoa. A verdade é que todo mundo tá num ponto único pra observar os outros. E o que pra você pode ser óbvio, é óbvio que fulano é inteligente, é óbvio que ciclano é um bom anfitrião, é óbvio que outra pessoa é muito cuidadosa com a família. Pra pessoa não necessariamente é assim. Então quando você para um pouco pra dar essa informação pra ela, e a forma com a qual você faz isso tem todo o impacto. Um livro que o título em inglês é How Full Is Your Bucket, em português a versão ficou, seu balde está cheio, tem uma metáfora de que todo mundo anda por aí com balde. E quando o seu balde tá cheio, você tá cheio de energia, de vitalidade, você tá bem-humorado e disposto a fazer as coisas. Quando o seu balde tá vazio, você tá depressivo, sem energia, sem vontade de fazer nada. E quando você interage com as outras pessoas, você tá sempre enchendo ou esvaziando o balde delas. Então quando você dá atenção pra alguém, quando você faz um elogio, quando você observa aquela pessoa e troca com ela, você tá enchendo o balde dela. E quando você tá reclamando, diminuindo, desprezando, criticando, você esvazia o balde dessa pessoa. E o grande pulo do gato é que quando você enche o balde de alguém, você tá também enchendo o seu. E quando você esvazia o balde de alguém, você tá também esvaziando o seu. Então a grande ideia é que toda interação que você tem, da mais profunda e longa e duradoura, até a mais breve e rápida, você tá sempre enchendo ou esvaziando o balde de alguém, e você tá sempre naturalmente enchendo ou esvaziando o seu. Então você sempre impacta e é impactado pelas pessoas com as quais você convive. De novo, desde o garçom que você encontrou por dois segundos, a caixa de supermercado, até a pessoa com quem você vive, seus amigos mais próximos, seus colegas de trabalho, todo mundo impacta e é impactado pelo seu estado de espírito, pelo seu humor, pela sua energia, seja isso feito conscientemente ou não. Então esse exercício de você pensar o que você falaria das outras pessoas, ele é um passo pra facilitar você começar a criar o hábito de ter essa troca, criar o hábito de ter coisas boas e honestas pra falar de cada um. Não precisa ser uma forçação de barra, não quer dizer que você vai estar o tempo todo tendo conversas e mostrando como você é impactado, mas como a gente tende a exagerar pro lado oposto, de não falar nunca, de não dar esse tipo de informação, criar o hábito de fazer, mas isso é bom não só pro outro, mas pra você também. Esse livro conta milhões de casos, como os mais extremos, são pessoas que estavam até pensando em suicídio e que um pequeno elogio de um estranho na rua veio a fazer toda a diferença. Eu já vi milhares de exemplos de pessoas famosas, artistas, músicos de sucesso, que contam como um pequeno estímulo, um pequeno empurrãozinho, às vezes de uma pessoa da família, de um amigo, ou de novo, de um completo estranho, teve um impacto gigantesco no momento decisivo da vida dessa pessoa. A verdade é que a gente nunca sabe os efeitos dominó de uma boa ação que a gente faz, você nunca pode saber quão impactante pode ser um pequeno elogio. Mas isso é extremamente importante, quando você traz sua atenção pra isso, quando você começa a perceber e notar as pessoas nessa forma, tudo muda. O livro fala também como essa troca tem que ser autêntica e ela é particular pra cada um. A forma que eu vou não só elogiar, mas perceber alguém pode ser muito diferente de outro. Então ele dá um exemplo, durante dois anos seguidos, duas pessoas diferentes foram os melhores vendedores de uma empresa, e numa delas o cara resolveu premiar esse vendedor, fazendo uma grande festa, dando uma placa, chamando todo mundo, trazendo muita atenção pra essa pessoa. E já no ano seguinte, quando foi um outro vendedor, ele fez uma coisa absolutamente diferente, mais intimista, ele mandou eu moldurar uma foto da família dessa pessoa, enviou pra ela, deu uns dias de folga, porque ele sabia que essas pessoas tinham personalidades e interesses completamente distintos. Então, é só um exemplo, óbvio, dentre vários, mas cada pessoa, quando você observa ela, você vê que ela tem uma personalidade e ela gosta de coisas diferentes. Então a forma que você vai demonstrar isso, a forma que você vai fazer os seus elogios, ou que você vai mostrar que você percebe essa pessoa, pode variar bastante. Uma dentro só, no caso da crítica, ela pode sim ser uma forma de encher o balde dessa pessoa, dependendo da forma com a qual ela for feita. Se ela for feita com atenção, com boas intenções, com a vontade de ajudar, isso é sim uma forma de você encher o balde. É uma troca positiva, é uma interação que vai deixar todo mundo um pouco mais elevado. O ponto é que quanto mais consciente você tiver do impacto que você tem nas outras pessoas, e que elas têm em você, mais você vai ser capaz de direcionar isso da forma que você quiser. E melhor vão ser as suas qualidades, as suas interações. De novo, se você lembrar só de uma coisa, lembra disso. Toda interação que você tem, você vai tanto impactar quanto ser impactado. Cabe você tentar escolher a forma que você quer fazer esse tipo de coisa. E fica aqui a sugestão. Tem vários estudos que mostram que quando você aprende algo, se você coloca isso em prática em até 72 horas, a absorção desse conhecimento é muito maior. Então fica aqui um desafio de você fazer o exercício do funeral, pensar nas pessoas próximas a você, o que você teria para dizer sobre eles se eles viessem a falecer, simplesmente porque isso vai te facilitar pensar em histórias e casos e o impacto que essas pessoas têm em você de uma maneira muito única. E ao longo do tempo, ao longo desses próximos três dias, pensa formas, pode ser muito sutis, pode ser algumas até maiores, mas super breves, às vezes uma frase, uma coisinha, que você diz que mostra isso sobre aquela pessoa, que dá essa informação, que faz esse elogio, que tem essa troca sobre como você percebe ela. E depois vê como você se sente, como isso abre portas para tipos de interações mais profundas, que vão fazer certamente uma grande diferença.